Hoje, dia 30 de janeiro de 2017, dia da não violência. É até uma ironia, né? Dia da não violência, onde hoje todos os moradores da nossa cidade acordaram com o sentimento de indignação, com o sentimento de chega, chega de violência. Foram tantas coisas ruins que aconteceram esse final de semana que não temos outra palavra, além do medo que estamos sentindo, do que indignação por tanto assassinato, por tanta violência. Medo, medo de sair de casa, medo de... Eu tenho medo de abrir o portão da minha casa à noite, tirar o carro da garagem e voltar nove horas da noite. Eu tenho medo de andar a pé. Eu moro no centro da cidade. Se eu quiser sair da minha casa, a duas quadras para ir para o supermercado, eu tenho medo. Eu tenho medo de falar ao celular, de ter a liberdade de pegar o celular e falar caminhando na rua. Medo. Medo é que toda a população de redenção anda sentindo. Nós não temos segurança mais. Aliás, a violência não é só da nossa cidade. Que fique bem claro, no mundo inteiro. Mas nós temos que saber da nossa cidade. Eu tenho que ter segurança na minha cidade. Então, esse final de semana, tivemos dois linchamentos. Linchamentos. Parece que estamos voltando para a idade da pedra. Infelizmente. A lei do talião. Olho por olho e dente por dente. Porque o que nós podemos fazer? O que a população está querendo fazer justiça com as próprias mãos? Está querendo ou não? Está fazendo. Então, algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Urgente. Além dos dois assassinatos. Dos três, né? Porque houve o assassinato do Jânio. Um homem trabalhador. Um homem querido. Trabalhando. O cara vai lá para matar. Para roubar. E aí não tem um mínimo de piedade. Chega e mata mesmo. E pior, quando não tem um celular para levar, eles batem. Você não tem nada? Pau. Bate. Bate mesmo. Então, nós vamos fazer o quê? Então, além do assassinato do Jânio, teve um assassinato no Cumaru. Um rapaz trabalhador também. E ontem à noite, na Thompson Filho, uma moça foi assassinada ali perto daquele disco de bebidas. Eu gostaria de fazer uma pergunta para as autoridades. O que acontece naquela avenida? Que me perdoe o dono do disco de bebidas. Mas ali é uma pouca vergonha. São menores pilotando, andando de moto. São menores. A bebida alcoólica vendida para menores. Saem dando cavalo de pau. Eu fico pensando onde está o conselho tutelar. Não estou aqui fazendo apologia, não. Não estou aqui defendendo ninguém, atacando ninguém, não. Mas já houve cinco assassinatos ali próximo. O que é isso, minha gente? Ou fecha, ou o dono do estabelecimento tome providência. O que está acontecendo não pode acontecer mais. Porque, como assim, bebida sendo vendida para menores? E aí, ontem, uma moça foi assassinada. Ah, tem envolvimento. Não interessa se tinha envolvimento com droga ou não. Não interessa. É a violência. Foi uma morte, mais uma vida que se foi. Então, tem que ser tomado alguma providência com aquilo lá. Indignação é o sentimento. Eu inicio o meu programa hoje indignada com a violência que assola a minha cidade de redenção.